Pessoal a segunda parte da Duster que vai colocar na letra preta e faz barulho no câmbio Vou mostrar para vocês qual o problema desse carro Engata a massa, o câmbio é tomate e o carro não sai do lugar Pode tirar aí Vou tirar aqui para soltar Vai soltar mais um pouquinho Olha aí pessoal, agora vamos tirar essa abraçadeira aqui, está vendo? Basta ela para baixo Vamos tirar o eixo, vou mandar o menino puxar o eixo e mostrar para vocês o defeito do carro Puxa o eixo Está valendo Opa, tira aí Está vendo pessoal? Graças a Deus que a estria do câmbio aqui está boa Vamos ver aqui Isso aí tanto faz automático como mecânico dá esse mesmo defeito, está vendo? Como a estria já que está aqui Só substituir isso aqui agora, essa luva E está resolvido o problema do carro e do cliente Está bom? O carro vai O defeito que você vai encontrar é esse defeito assim Você vai colocar a letra preta porque ele está fazendo barulho Porque não reconhece que está pisando no frente e está rodando a estrela direto Está bom? Fica essa a dica Fica essa a dica